Fala galera, HB na área e hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente aí pra vocês, mas antes de vocês criticarem pelo título ou pela TUB, peço que vocês assistam o vídeo até o final. Se vocês não gostarem ou acharem que o que eu falei aqui não condiz com a verdade, vocês podem deixar ou o seu dislike ou até mesmo criticar no vídeo, beleza? Mas a gente vai falar aí galera sobre esse assunto simplesmente porque lá no Flamengo nós temos dois jogadores que ano passado atuaram aí pelo Santos e saíram assim sem mais nem menos de graça praticamente, beleza? Estou falando aí de Bruno Henrique e estou falando de Gabigol. Por que que no título eu coloquei que o Flamengo vai ser campeão de Libertadores, vai ser campeão do Brasileiro 2019 e vai ser campeão do Mundial com a ajuda do Santos? Simples galera, nós temos o nosso presidente no Santos aí que é o Carlos Pérez que foi quem comandou a negociação do Bruno Henrique para o Flamengo e quem não se manifestou pós saída de Gabigol. Especulou-se que Gabigol iria continuar no Santos para este ano, mas infelizmente nós não conseguimos manter o atleta. Muitos de vocês vão falar aqui como que vai manter um atleta que recebe mais de um milhão e meio por mês, simples, marketing, patrocínio galera. Se talvez o Santos vai em busca de um patrocínio que pague metade do salário de Gabigol para que a gente exponha a Master, com certeza nós teríamos este jogador no nosso elenco até hoje. Um jogador como este não podia ter saído da nossa equipe, um jogador extremamente importante. É um jogador que foi de extrema importância ano passado para o Santos. Voltou para a Inter e a Inter passou para o Flamengo, um jogador que no Flamengo iria receber o salário integral, ou seja, o Flamengo iria pagar todo o salário. Lembrando, ano passado quando o Gabigol estava aqui no Santos, o Santos pagava uma parte do salário e a Inter de Milão pagava a outra parte, beleza? Então o Flamengo ofereceu uma proposta mais interessante que a do Santos e acabou levando um dos seus principais jogadores hoje, que é Gabigol ao lado de Bruno Henrique. E falando também de Bruno Henrique, galera, vocês lembram? Bruno Henrique acabou perdendo espaço ano passado, perdeu posição para talvez Rodrigo, que estava muito bem, já tinha sido vendido para o Real Madrid. E eu acredito que o jogador estava insatisfeito com o banco e também com o salário. Podia ter dado algo a mais para Bruno Henrique, infelizmente não houve a conversa e o jogador saiu praticamente de graça para o Flamengo. O jogador não queria mais ficar no Santos, simples. Muitos falam aí que é porque ele não estava bem fisicamente, muitos falam também que a sua saúde não estava boa, mas eu não enxergo desta forma, galera. Eu enxergo como desvalorização de jogador. E isto, infelizmente, é a pura realidade. O Santos sabe fazer muito bem. Bruno Henrique é um jogador extremamente importante no Flamengo hoje. Talvez o jogador mais importante, talvez se Bruno Henrique não estiver em um dia bom, talvez o Flamengo não flua. Mas quando ele está voando dentro de campo, o Flamengo voa também. Por isso, na Thub, eu falo que com a ajuda do Santos, o Flamengo vai conquistar tudo. Os dois principais jogadores do Flamengo estavam no Santos o ano passado. Difícil de acreditar que hoje estão no Flamengo jogando uma bola fina, né? Afinal de contas, hoje o Flamengo tem um bom meio de campo, tem uma boa zaga, tem bons laterais e tem bons atacantes aí. Que é quem faz a maioria dos gols do Flamengo. Vieram do Santos ano passado, galera. Então, Pérez, muito mau negociador. Uma parte da torcida está um pouco impaciente com as decisões de Pérez este ano e o ano passado. Espero que o ano que vem seja diferente. Acho que Pérez não vai mais se reeleger, né? Acho que não pode mais, galera. O Santos tem que procurar dirigentes mais inteligentes aí na hora de negociar. O exemplo que eu dou para vocês aí é a contratação de Cueva. Cueva, que veio para o Santos com uma obrigação de compra ao final do contrato de 26 milhões de reais. É um dinheiro alto para o nosso time. E Bruno Henrique foi para o Flamengo por um valor de 23 milhões de reais. E eu pergunto para vocês, qual jogador surte mais efeito em um clube? Bruno Henrique ou Cueva, galera? Então, deixe os comentários de vocês aí. Este é o meu comentário em relação ao momento que vem vivendo o Santos hoje, graças à incompetência do nosso dirigente Carlos Pérez. Beleza, galera? Eu não tenho medo de falar. Se não gostarem do que eu falei aqui, simplesmente vai lá, deixa o dislike, comenta também. Lembrando, galera, se tiver ofensas aqui no canal, você vai ser banido. Porque eu só faço questão que esteja no canal, quem dialoga, quem critica, xingando, ofendendo família é banido do canal. Beleza, galera? Pode dialogar comigo, pode falar aí o seu ponto de vista e com certeza eu vou te dar a resposta comentando embaixo da sua pergunta. Beleza, galera? O Santos vai enfrentar o Corinthians, dia 26, galera. Vai ser um jogo de divisor de águas aí para o Santos, onde o Santos pode reconquistar a segunda posição. Palmeiras hoje é o segundo colocado e o Santos pode conquistar a segunda posição para, quem sabe, beliscar um dinheiro ou mais se terminar o Brasileirão em segundo lugar. É o que nos resta, a classificação para Libertadores e também, galera, beliscar algo mais, né, para investir, quem sabe, pagar aí alguma coisa referente à Cueva. Beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi apenas um vídeo de insatisfação com a nossa diretoria e de explicação de por que o Flamengo está ganhando. Está jogando o fino da bola? Está, isto é a mais pura verdade. Mas tem uma grande ajuda do Santos, da nossa diretoria, claro, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é arroba.santos.absoluto. Beleza? Deixa seu like, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!